Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Estados-Estados, Srs. Deputados, muito rapidamente, a minha questão tem a ver com a Penínsia de Estúbal, que, como bem deve saber, foi incluída na área em Lisboa, em termos de região, por um diploma, o diploma 75 de 2013, e que na altura este diploma era o início daquilo que era uma construção a nível de instrumento de gestão regional, e que naturalmente contemplava sempre uma visão, que é o facto de nós quando falamos da Penínsia de Estúbal estamos a falar de uma região. Pode ser uma região incluída dentro de outras, pode ser o Manuto 3 incluída dentro do Manuto 2, o que é certo é que agora neste momento a Penínsia de Estúbal não é o Manuto 3, não é o Manuto 2, e portanto sobre ela nós não temos dados socioeconómicos. Mas não deixa de ser uma região e não deixa de merecer tratamentos diferenciados, como inclusive várias situações que foram colocadas em prática que permitiram que as empresas desta região pudessem aceder a fundos comunitários. comunitários, mas sempre num regime de exceção. Certo é que inclusive o último foi lançado um bocadinho antes das eleições e foi terminado o prazo um bocadinho depois das últimas eleições legislativas, com um prazo excepcionalmente também mais curto de 60 dias. Mas estes diferentes avisos que vão sendo lançados e que permitem à economia local, especificamente as empresas, acederem excepcionalmente a fundos comunitários, em primeiro lugar, nos últimos anos têm tido um problema. Não há a possibilidade, na maior parte deles, de aceder a bens estrangíveis, exceto no último aviso em que de facto isso era possível. Contudo, não deixo de colocar sempre a região da Penínsia de Estúbal uma situação muito complicada, porque não tem que companear o seu futuro de uma forma tão normal, tão regular e tão estável como o resto do país. E esta é uma região que os últimos dados socioeconómicos apontam para uma diferença significativa no tios de peito à área metropolitana de Lisboa e significativa inclusive a outras regiões. E portanto, que avisos futuros, que fundos comunitários futuros, é que especificamente até o setor privado das empresas podem vir a ter acesso na Penínsia de Estúbal. E se de facto vai haver uma sustentabilidade, uma estabilidade destes avisos, uma vez que a discussão do Manuto 3 é para outra matéria, mas pelo menos da parte do Governo, uma vez que foi lançado um aviso recentemente, esperemos que possa haver outros e com uma linha definida para a economia da região.